Com rua de pavimentação asfáltica obedecendo os requisitos de qualidade, todos que precisam utilizar o logradouro se dão por satisfeitos. Motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas, dentre outros, uma vez que podem se locomover tranquilamente, sem qualquer tipo de obstáculos. Porém, nem todas as vias encontram-se assim, bem preservadas como num determinado trecho da Rua do Sol, que está em bom estado de conservação. Quem mora na Rua do Eucalipto enfrenta inúmeras dificuldades devido ao problema que se instalou no local. Inclusive, eu vou conversar agora com esta moradora. Qual o nome da senhora? Antônia. Antônia, como a senhora analisa a situação dessa via, fica logo bem em frente à sua residência? Muito difícil, né? Está muito ruim aí. Ali está tipo um garapé. A casa não pode nem passar, nem carro, nem moto, nem agente a pé. À medida que os anos vão passando, a situação só piora a cada novo inverno? Só piora, cada dia só piora. Qual seria a solução? O prefeito é ajeitar, né? Senão daqui a pouco a gente nem passa mais nem a pé. Mas nem como sair de casa? Nem como sair de casa, acho que os meninos passaram isso. Eu caí uma queda aqui, foi, cai e parei lá na rua ali. Depois o outro veio cair, depois o outro veio cair, nesse dia foi três. Ainda é um risco para as pessoas que caminham por aqui? Demais! O menino aqui quando desce para o colégio, ele chegou na nossa cor para ir para o colégio. Com o serviço de terraplanagem de baixa qualidade, compactação ineficiente e preparação do solo mal feita em governos anteriores, a degradação generalizada durante a época de chuvas compromete a integridade física das pessoas. Uma outra moradora também está insatisfeita e faz as suas reclamações e, porventura, as suas cobranças. Quais são elas? É principalmente que as autoridades competentes mandassem arrumar a rua, porque está um perigo para mães e pais que atravessam com crianças para ir para aquela escola. Quando chove, fica tudo cheio d'água. A corredeira é tão forte que várias crianças precisam de ajuda para poder atravessar ali, para poder vir para suas casas. E aqui, como vocês estão vendo, o mato nas alturas, água em poçada, correndo para tudo que é lado. Só isso. Só melhorias para a rua, principalmente por causa da escola. Agora nós tivemos informações que, inclusive, durante as chuvas, vocês ficam isolados e nem conseguem sair das suas residências. Aqui fica parecendo um mar de água, tudo cheio. Enche tudo aqui a rua, ali as buraqueiras. As pessoas caem, é mãe com criança, pai, ou mesmo que vai de moto ou carro, acaba se acidentando aqui nessa rua. Os perigos visíveis só aumentam a cada nova chuva. E para conter o acúmulo das águas pluviais, os moradores fazem um pequeno rigo para o líquido escoar. Este lavrador precisa ter habilidade para desviar com sua bicicleta das crateras, que se formam em cima de manilhas por onde passa um pequeno igarapê. Passar por aqui é uma dificuldade. E muito grande. Primeiro que minha baixa está sem freio. Quase eu caí agora há pouco ali, quando eu venho descendo, e está uma pessimidade a rua aí. Você mora aqui nas Redondezas, próximo a essa rua aqui? Eu moro logo próximo aí na Rua Nova. Passa por aqui todo dia? Quase todo dia eu passo. E todo tempo é aí essa dificuldade para a gente. Para resolver esse problema, quais são as reivindicações que o senhor pede para as autoridades? É que eles tomassem o local deficiente que está, como está, eles recorreram e tomaram os cuidados. Quebrar pelo menos pedra, arrumar, fazer qualquer coisa para melhorar para o povo. O jeito que está é que não pode ficar. É pior, fica pior. Qualquer hora que a pessoa cair, quebra um braço, aí lá vai uma perna. E fica em estado difícil para a gente sobreviver. Este transeunte também fala das dificuldades em percorrer o pequeno tricho, que aos poucos está sendo consumido pela erosão. Opa, tudo bem? Beleza. O senhor sempre passa por essa via? É, todo dia. Minha irmã está ali dentro, a gente está aqui todo dia. Onde é ela? Qual é a dificuldade que o senhor encontra caminhando por aqui? É ruim demais, só buraco isso aí. Quais são os cuidados que o senhor adota para não escorregar e assim cair, sofrer um acidente? Eu tenho muito cuidado, a gente vai passar para ele, o ministro já está ruim na minha vista. Uma dificuldade a mais? É demais, muito demais. Enquanto a Secretaria de Infraestrutura não realiza obras de tapa-buracos no trecho com defeito, é necessário que todos possam adotar medidas preventivas de segurança, para assim evitar possíveis acidentes. Legenda Adriana Zanotto